Oi gente, sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina aqui de cuidados com o lar. Tem muita coisa para eu fazer e de acordo com o que eu for fazendo vocês vão me acompanhando aqui. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar e fique comigo até o final do vídeo para conferir tudo que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. E não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like, se inscreva aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo e vem comigo! Música 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 Vou colocar essas roupas agora todas na marca. Separei as toalhas e o lençol de elástico e as frunhas que eu tirei da minha cama. Vou colocar para bater as roupas do dia a dia e depois que finalizar eu venho colocando essas de cama. Música 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 Aí agora que eu coloquei as roupas lá na máquina, vou dar um jeito aqui na cozinha, né? Essas loucinhas aqui da janta de ontem, do café. Inclusive o Miguel esqueceu a garrafinha de água dele levar para a escola e enchi. Lucas pegou a dele e o Miguel acabou deixando aqui. Então agora eu vou organizar aqui essa cozinha. Música 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 Na minha cozinha eu já lavei as loucinhas, já sequei e guardei. Na bancada eu só passei a flanela mesmo, onda. Não passei com nenhum produto, porque na faxina, né? Eu passei o lustra móvel. Então pra não tirar, eu passei só uma roda. Na franela, uma flanela, uma flanela mesmo, uma flanela mesmo. Então as loucinha, né? Como eu falei, já lavei, sequei, guardei, tudo limpinho. Olha essa cuba. Limpei com o cife. Troquei o lixinho aqui. A máquina tá lá enchendo de água ainda, já já eu vou colocar o sabão Então aqui eu limpei tudo, coloquei a manteiga aqui porque tomamos café com pão hoje Limpei o meu fogão, então tá todo limpinho, limpei esse cantinho aqui E a minha cozinha com a geladeira desse lado de cá ficou tão aconchegante esse cantinho aqui Os meus filhos falam que a gente mudou de casa, que a gente tá em outro ambiente E meu marido tá falando que a gente fica perdido com a geladeira desse lado de cá Mas por enquanto a gente tá gostando bastante É realmente como se a gente estivesse em outro ambiente, né? Em outra casa, eu falo meu sonho, tá em outra casa, né? Ai, ai, mas tá tudo limpinho, olha que paz Cozinha toda limpinha logo pela manhã Desse lado tá assim, coloquei a cadeira assim, aqui na cozinha, né? E agora já são 8h15 da manhã Ai eu vou esperar a máquina encher de água pra me dar continuidade aqui à limpeza do meu lar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 já é pós-almoço por aqui. Vou fazer o bolo aqui agora e eu vou fazer mistura para bolo, nesse sabor aqui de cenoura. E mesmo a farinha de trigo sendo com fermento, eu gosto de usar o fermento em pó. Aí eu nem vou mostrar o passo a passo para vocês, porque já tem vários vídeos aqui no canal de como que eu faço o meu bolo acrescentando a farinha de trigo. E é isso, assim que estiver pronto, assado, eu mostro para vocês como que ficou no final. Só uma observação que eu vou deixar aqui nesse vídeo, porque a maioria, eu acredito que os bolos que eu fiz, eu fiz com três ovos, só que ultimamente eu estou fazendo com quatro ovos. E eu sempre uso essa xícara aqui, essa medida aqui, que eu acredito que seja de 240 ml. Eu uso ela, a medida de todos os ingredientes que eu vou usar, eu uso essa daqui. Inclusive óleo, açúcar, leite, às vezes eu coloco até um pouquinho a mais, mas essa aqui é a medida que eu uso. Sempre me perguntam nos outros vídeos qual é o tamanho da... quantos ml tem a xícara? Então é essa xícara aqui, ó, que eu acredito que é de 240 ml. E ultimamente eu estou usando quatro ovos. Já coloquei o bolo para assar, já lavei as loucinhas também, já sequei, guardei, para ficar livre, né? É outra coisa quando está assim, ó, tudo limpinho. Tirei o lixo aqui, coloquei outra sacolinha. Esse daqui é uns limão, que a hora que eu fiz os caminhões, eu encontrei. Parece que tinha acabado de cair. É um limão com um cheiro tão bom. E aqui é o leite que eu fervi, né? O dia que eu falei que a irmã ia trazer o leite, acabou que não deu para ela trazer, porque não tinha. Aí hoje ela trouxe, aí eu deixei aqui porque ainda está morto. Limpei aqui o fogão, aqui tem uma panela com arroz. E aqui é o paninho, né, que eu tirei aqui. Ignora esses meninos ao fundo. E o bolo está lá assando. Aí a hora que ficar pronta eu mostro para vocês. Enquanto isso eu vou dar uma estudada ali nos meus estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Meu bolo ficou pronto. E dá uma murchada aqui, não sei porquê. Vou deixar aqui também as medidas da forma, caso alguém tiver interesse. Ela é 37 ou 26. Porque sempre me perguntam. Eu vou deixar também na descrição do vídeo todas as informações sobre o bolo que eu passei para vocês. Então ela é 37 ou 26. Eu vou fazer uma cobertura e mostro para vocês com a cobertura. Não vou mostrar a fazer, né, porque vai do gosto de cada um fazer a cobertura, né. Eu faço do meu jeitinho e vocês falam do jeitinho de vocês aí. Fiz a cobertura aqui do meu bolo e ficou do jeitinho que eu gosto. Ficou bem grossa. E eu furei com gafo para poder umedecer bem dentro do bolo. Aí deixei um pouquinho aqui para me colocar. Para a hora que eu for comer eu colocar aqui dentro da panela. E olha a hora. Já é 2h36. Né? E eu já vou virar a câmera aqui para eu poder finalizar o vídeo aqui com vocês. E esse foi o vídeo de hoje, né. Eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha rotina aqui de cuidados com o lar. Já tomei banho, como vocês podem perceber. Já lavei meu cabelo também. E agora já são 3h30. Vai lá, 3h30 da tarde. E eu tô saindo agora porque eu tenho um compromisso agora. E já tô um pouquinho atrasada. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho da minha rotina. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like. Se inscreva aqui abaixo. Compartilha esse vídeo. Eu te espero no próximo. Tchau, tchau!